Saudações, gente bonita, enquanto eu deixo aqui minha roupa de molho e meu almoço está sendo feito, eu vou comer arroz com ervilha e linguiça. Deixa eu comentar uma coisa com você. Alguém me chamou a atenção por um ponto importante, então tem que comer. Uma pessoa muito querida disse que eu deveria fazer um vídeo para deixar claro que eu não sou homofóbico, mas eu achei que estava explícito. Todavia eu me enganei, eu sou ruim nessas coisas de interagir com as pessoas. Mas vamos lá, gente. Primeiro eu vou deixar claro. Leider, você é homofóbica? Óbvio que não. Transfóbico? Igualmente não. Misógino? Nem um pouco, muito pelo contrário. E você é identitarista? Radicalmente contra. E aí que está o problema. Vocês já devem ter visto, eu repeti várias vezes, que eu sou absolutamente contrário à prática da fulanização. Fulanização do debate. Se tem algo que me irrita profundamente, que me incomoda, que me agride, é a fulanização. E aí que está o problema. Quando eu falo identitarista, de modo algum eu me refiro às identidades. De maneira alguma. Sabe? Ó, o Leider está se colocando contra os gays, contra as pessoas trans, contra as pessoas pretas. Gente, radicalmente o contrário. O que eu me coloco com bastante veemência, e disso eu não recuo, é contra o movimento identitário. Que é outra coisa. O movimento identitário é um movimento liberal, cujas raízes filosóficas começaram a ser construídas na França, nos anos 1960. Certo? Com a questão do pós-estruturalismo, do modernismo, do pós-modernismo, na verdade. Com todos aqueles franceses que advogaram a tese de que a esquerda havia morrido. Que não havia mais embate direito versus esquerda. Agora o debate era entre qual expressão que eles usaram? Ah, as ideologias totalitaristas e a liberdade. Olha o papinho liberal. Olha a conversinha fiada. Certo? E começou com isso. Com esses franceses burguesinhos que nunca trabalharam na vida. Eram rebeldes que procuravam uma causa. E o governo dos Estados Unidos, através de vocês sabem quem, acabou dando essa causa para eles. Dando uma causa. Dando palco. Dando editoras. Rapidamente eles ficaram famosos. E as ideias deles tomaram o mundo. A partir disso, no fim dos anos 1970. Começo dos anos 1980. As universidades da Ivy League, principalmente Colúmbia, no caso do racialismo. E Stanford, no caso das identidades de gênero e sexo. Elas começaram o movimento identitário. Criou-se a cultura woke ainda nos anos 1980. Da junção de cultura woke, que substituía luta por orgulho, com o identitarismo. Que substituía povo por corpo, mais os pós-modernistas. Que substituía luta de classes, por luta pela liberdade, contra totalitarismo. Sabe o dois-ladismo? Sabe o dois-ladismo? Ah, Estados Unidos e União Soviética são a mesma coisa. Socialismo e capitalismo é a mesma coisa. Aí isso deu na terceira via. Isso deu na terceira via. Perfeito? Terceira via. Que foi, lá nos anos 90, um movimento encabeçado por quem? Clinton. Qualquer um que estuda sobre pedofilia, sabe quem é Clinton. Sobre destruição de direitos aos trabalhadores. Sobre alca. Sobre desindustrialização. Sobre globalização. Qualquer um que estuda sobre essas coisas, sabe quem foi Clinton. Tony Blair, no Reino Unido. Margaret Thatcher, que o inferno a tem, disse que a maior vitória dela não foi o governo. Foi ter convencido a esquerda a adotar as mesmas políticas da direita. Quem fez isso foi Tony Blair. Certo? Então, o bleirismo, o clintonismo, toda essa junção de coisas, eles nos anos antes, de 1990, já estava claro que a luta de classes vinha sendo abandonada. Por quê? Aí você pega também o livro do Fukuyama. O fim da história. Já não havia União Soviética. O capitalismo havia triunfado. Nenhum pio sobre a China. Nenhum pio sobre a China. A União Soviética acabou. Quer dizer que, na cabeça dessas pessoas, o capitalismo triunfou. Então, agora era a luta pela liberdade. E essa luta pela liberdade encampou duas versões. A liberal, né? Que é aquele pessoal da suposta escola de Viena. A escola de Viena. Os ultraliberais. Que acabou desandando nos ancapes. Gente, eu lembro, quando eu comecei pela primeira vez a debater isso, faz uns 15 anos. E eu ficava tipo, what? Como assim, cara? Vem um jovem da época. Como assim, cara? Você tá maluco? Você tá querendo dizer que sem Estado? Como é que vai haver propriedade sem Estado? A polícia não é estatal? O exército não é estatal? Ela serve a burguesia. Como é que a burguesia, a propriedade privada, vai continuar existindo sem Estado? É óbvio que ele não soube responder. Porque as ideias ainda não estavam muito claras pra essa gente. Certo? As ideias ainda não estavam muito claras. Mas eles já regimentavam idiotas. Os imbecistas já estavam começando a se reunir. Mas do outro lado, supostamente à esquerda, surge o progressismo. O progressismo, progressismo, diz respeito a uma pauta de natureza moral, de costumes. Começou a ser associado à esquerda, que é a luta de classes. E não só começou a ser associado à esquerda, como substituiu à esquerda. Deixou-se de defender trabalhadores. A luta pelos direitos trabalhistas cedeu lugar pela luta pela liberdade, pelo orgulho das identidades. Certo? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, aos poucos, a defesa dos trabalhadores foi cedendo lugar à pauta identitária. E essa pauta identitária é o quê? Ela é progressista, ou seja, é uma pauta de costumes. Ela trabalha com a ideia de corpo individualista. Não de povo, que é coletiva. E ela usa conceitos do liberalismo. Liberalismo clássico mesmo, sem nenhuma vergonha. Perfeito? É contra isso que eu me insurjo. É contra isso que eu combato. Gente, eu não estou nessa tipo, ah, comecei ontem, montei um canal ontem, não. Vocês podem ver aí no YouTube. Tem mais de 16 anos. Se vocês forem na rede social tóxica, tem mais de 15 anos. Eu venho falando as mesmas coisas. E olha que eu mudei nesse período. Eu era ateu. Eu sou uma pessoa muito capaz de trocar minhas convicções. A maneira como eu penso. Só que uma coisa que não mudou muito, pelo contrário. Se cristalizou ao longo de todo esse tempo. Foi a convicção que os direitos populares, o direito das massas, o direito das pessoas, o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, estava sendo substituído pela luta pelo orgulho. Do corpo. Do corpo. Repara que tudo isso, eu moro em uma comunidade. Dá para vocês ver aqui que é um bairro humilde. Aqui, evidentemente, não tem biblioteca. Em toda a minha cidade, nós só temos duas bibliotecas. As bibliotecas públicas, a da UFG, que é pública para você ir lá e ler. Que é para você pegar ali, você tem que ser dela, da universidade, né? Tem que ser docente ou discente. E a biblioteca municipal. Só duas. Mas mesmo nesse bairro humilde, da periferia da cidade do interior de Goiás, tem uma academia. Todo lugar tem academia. As pessoas trocaram pensar pelo corpo. Aí você pensar não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando você junta o orgulho, ao invés de luta. Porque o orgulho é de si mesmo. A luta é pelos outros. Já pararam para pensar nisso? A luta é pelos outros. A luta social é pela sociedade, ou seja, é pelos outros. Você tem que se dar. Agora, o orgulho não é um orgulho individual. É o meu orgulho, é o meu corpo. É individualista. Então, é claro, é evidente, que as coisas caminharam no sentido de matar a esquerda. De matar a luta pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. O que aconteceu no mundo inteiro? Por conta disso, a qualidade de vida dos trabalhadores foi jogada no lixo. Os jovens hoje, não vou dizer que eles não têm perspectiva de ter casa própria, não. Porque não tem. Porque o preço dos imóveis subiu dez vezes. Os jovens hoje não têm perspectiva de emprego. Não têm perspectiva de trabalho. Certo? Burnout ou desemprego? Ele tem que escolher. Por isso que é a minha luta dos trabalhadores. E por isso eu sou contra aqueles que se opõem à luta dos trabalhadores. Nós estamos falando especificamente de quem? Dos identitaristas. Não das identidades. Eu achei que isso estava claro. Muito claro. A gente se opõe aos identitaristas. Jamais as identidades. Direitos iguais para todos. Todos. Todo mundo. Todo direito ao proletariado. Todo poder ao proletariado. Simples. Meu foco é de classe. Eu não me oponho de forma alguma a pessoas trans. Não me oponho de forma alguma a LGBT. Não me oponho de forma alguma a negros, a indígenas. E nem vou usar a carta de, ó, eu tenho parentes que são. Ó, meus ancestrais eram. Não. Isso não importa. O que importa é a defesa da classe trabalhadora. E ela está cedendo espaço para a defesa do orgulho das identidades. E como resultado, vamos pegar os Estados Unidos. Sabe aquele movimento Me Too? Por que que ele não luta para as mulheres terem direito à licença maternidade paga? Não lutam por isso. Não lutam. O maior problema das mulheres nos Estados Unidos não são as atrizes de Hollywood. Não. O maior problema dos Estados Unidos são as mulheres trabalhadoras. que não têm licença maternidade paga. É por isso que lá eles alimentam o leite, os alimentos bebês, com leite em pó. E é por isso que quando houve um problema numa fábrica de leite em pó para bebês, milhares, dezenas, centenas de milhares de mulheres nos Estados Unidos não sabiam o que fazer. Porque não havia leite em pó para bebês mais. Bom, então por que que não simplesmente amamenta? Porque não tem direito de licença maternidade. Entende por que o foco é a luta da classe trabalhadora? É por causa disso. Eu não tiro o direito de ninguém lutar. Mas é evidente que eu não posso aceitar que a luta da minha classe seja tomada para que outras pessoas tenham orgulho. Seja tomada por gente amando da CIA, das universidades de Columbia, de Stanford e de pensadores burgueses, franceses, que nunca tiveram que trabalhar na vida. Esse é o ponto. Compreenderam? Eu espero muito que sim. Tenham todos um bom dia. Um ponto que eu percebi de esclarecer melhor. A questão da fulanização do debate. O que é fulanização do debate? Em vez de você fazer um debate intelectual baseado em ideias, você acusa o outro. Você é fascista. Você é misógino. Você é homofóbico. Você é racista. Nunca debate o ponto. Nunca debate o ponto. Você debate? A identidade da pessoa faz sentido, porque eles são identitaristas. Quando você não tem argumento, quando o seu argumento não é intelectualmente sustentável, aí você culpa o outro, pelo que ele supostamente é, pelo que você acha que ele seja. Você coloca ele em uma categoria. Se você não conseguiu colocar ele em nenhuma categoria, você chama ele de fascista. Ah, você é um fascista. Tudo para esse povo é fascista. A velha definição de fascismo de Humberto Eco. Para quem tudo é fascista. Tudo é fascismo. Menos eles. Eles nunca são. Só os outros. Os outros, de alguma forma, são fascistas. Eu pergunto. Em que isso ajuda a classe trabalhadora? Em que isso ajuda eles mesmos? Porque se eles, os identitaristas, acham que porque a direita está abraçando eles, eles vão se dar bem, lembra do que aconteceu com os judeus. Eles abraçaram o sionismo, criaram até um Estado para eles. Agora, o fim do Estado ilegítimo está próximo. O que será que você acha que vai ser feito deles? Você gosta do que eles fazem? Você acredita que o fim deles vai ser bonito? Agradável? Todo mundo vai querer receber eles? E quando os 400 milhões de árabes finalmente libertaram os palestinos, vão ser tratados? Oh, perdão por ter expulsado vocês da terra. Que vocês, apesar de serem europeus orientais, foram convencidos que era de vocês. Pessoas, deixa eu explicar uma coisa para você. Por melhor cachorro que você seja do dono, você nunca vai ser da família. Não acredite nisso. Certo? Não acredite nisso. É um erro, é um equívoco terrível. E só para encerrar, a questão da fulanização. Eu não fulanizo o debate. Tanto faz a cor da sua pele, tanto faz a sua posição quanto a costumes, tanto faz o seu gênero, tanto faz a sua idade. Tanto faz a sua sexualidade, eu não ligo, eu não vou casar com você. Pouco se me dá. A discussão é intelectual ou não há discussão. Simples assim. Mas com uma postura justa. Fim.